Pessoal, já estamos no outro dia. Eu cheguei aqui na casa da minha mãe, né? E hoje fizeram uma surpresa pra mim, vocês nem sabem. Minha prima veio trazer um bolo pra mim, que uma seguidora nossa pediu pra minha prima fazer e mandar pra mim de presente surpresa. Eu fiquei muito feliz, gente. Vocês não imaginam o quanto. Foi a nossa amiga Flor que pediu pra minha prima que ela faz bolos, né? E, nossa, Flor, muito, muito, muito obrigada mesmo. Que Deus te abençoe, abençoe sempre você. Se Deus quiser um dia, a gente vai se conhecer pessoalmente, se Deus quiser. E eu não sei nem como agradecer. Eu tô muito feliz mesmo, muito feliz mesmo. Minha família aqui, todo mundo ficou admirado. Todo mundo ficou muito feliz também, né? É verdade. Muito obrigada. Quem é tu? Quem é tu? Ah, eu sou a Maiana. Quem é tu, Maiana? Prazer, irmão. Depois da Maiana, vem eu. Dá pra ver, né? A diferença só de altura aí, ó. Só eu que não preciso, gente. Desculpa, tá? Decepcionar vocês. Não, olha só, gente, o bolo. Gente, ó, eu já comi aqui um pouquinho do chocolate aqui do lado, ó. Dá pra perceber. Só eu não. A Maiana, aqui o outro, ó, querido. Quem é tu? Gente, mas eu tô muito feliz, gente. Muito feliz mesmo. Mais uma vez, muito obrigada, Flo. Muito obrigada a todos vocês que gostam da gente. Que assistem a gente, que amam a gente, que tem um carinho pela gente, um respeito pela gente. Que Deus abençoe todos vocês. De verdade, do fundo do meu coração. Se Deus quiser um dia, a gente vai se conhecer pessoalmente. Acho que esse dia vai ser muito legal. Mais uma vez, muito obrigada, Flo, pelo bolo. Todo mundo ficou muito feliz. Eu, principalmente. É. Meu pai está pro trabalho agora. Quando ele chegar, a gente vai comer o bolinho. Esse estava muito bom. Grande surpresa pra nós. De verdade, a gente ficou feliz. Que bom que a gente sempre está falando aqui. Nosso canal YouTube, a gente não tem só fãs. A gente tem amigos. Parece família, grande família. Quatro e seis mil quindos, pessoal. Oi, pessoal. Já estamos aqui de noite, na casa da minha tia. Hoje é aniversário da minha irmã Maiana. Hoje ela está completando 24 aninhos. Boa noite. Feliz aniversário. Te amo. Estou muito feliz por poder compartilhar essa data do lado da minha irmã, né, gente? Vocês sabem, tem seis anos. Então, a última vez que a gente passou esse aniversário juntos, eu fiz 18 anos. Meu Deus, eu era uma criança ainda. E agora estar do lado dela é muito gratificante. Eu estou muito, muito feliz de estar com os meus sobrinhos, de estar com a minha irmã, de poder abraçar, de poder beijar, de poder cheirar. Onde estamos felizes? E dizer que eu amo, porque é verdade. Eu não sei falar pra eles. Não basta. Não dá pra entender. Não dá pra entender. Não dá pra entender. Então, pessoal, eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. Eu passei esses anos todos imaginando como seria, né, quando eu estivesse aqui. Esse aqui é o irmão dela, mais bonito que ela tem. É o beijador. Mentira, eu sofri pra caramba. Sofri pra caramba. Eu vou falar uma palavra pra vocês. Ele acha que sabe falar turco. Ele acha que sabe falar turco. Esse aqui é a Luana, está estudando pra ser polícia. E aí, galera? Espere, gente. Eu fiz a cadeira toda de frente pra cá. Eu fiz assim. Eu não tinha cadeira. Eu fiz assim. Eu fiz assim, ó. Não tinha cadeira. Olha como está aqui, ó. Assim, ó. Gente, está chovendo, gente. Eu lavei roupa hoje. Deixei lá no sol. E já está noite. Não tem mais sol, né? Já está chovendo, gente. Poxa vida. Eu passei esses dias todos pensando quando é que vai chover. Que eu gosto de chuva, né? E aí, hoje, quando eu resolvo lavar roupa, chove, né? Então, a gente está aqui na casa da minha tia pra comemorar. Só nós aqui com um cachorrinho quente, com uma batatinha frita que a minha amiga Moana está fazendo aqui pra nós. E aí, gente? Bora comer? Aí tem que ir hot dog também. Aqui o Cercan, como sempre, no computador trabalhando. Né, bebê? Sim. Eu estou apontando alas. O Cercan, como sempre. Você deixou na despedida Agora vem dizer que eu estou mentindo Que te enganei E vai E aqui não saio Olha pra mim Vê se me entende, a chuva não passa e anoiteceu Bora fazer o que é a chuva? Ih, se deu mal Meus jovens, chegou a hora de dizer tchau pra vocês, bom joguinho aí Até outro dia, se Deus quiser pra vocês Oi pessoal, já estamos em outro dia E o Sercão hoje inventou de fazer tiborek, aquele pastelzinho turco Aí chegou aqui na casa da minha tia e botou todo mundo pra trabalhar Tá aqui ele com pauzinho Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não E eu Tia, às vezes é Yasmin que tá trabalhando Este, Luana, é especial Luana é só Luana fugiu Luana tá feio pra ti Quando eu comecei a trabalhar, ele fugiu Aqui eles já aprontaram a massa do pastel Aqui tem o recheio de picadinho Tudo isso de picadinho é muito E pra que esse pauzinho? A gente vai abrir massa E batida Sercão tá pegando pau e batendo as funcionárias pra trabalhar Isso, aqui no trabalho eu tô batendo na cabeça deles Faz tempo, acho que quantos anos, né? Coisa desde a noite Eu não tô fazendo isso, né? Vou ver Sei lá Eu não tô fazendo isso Sempre vocês estavam fazendo? É, eu tô irmã que faz Eu não faço, não É muito difícil fazer isso Isso A gente vai tentar Bora ver O resultado vai ser perfeito ou não? Aqui é a fujona Já tá fugindo Ah, a Luna já tá aqui com a minha tia Ah, é só beber Olha só, pessoal O Cercão aqui Fazer uns tiborê aqui O que aconteceu com as duas ajudantes? Sim, o que aconteceu? O Ana me enganou Falei que a gente vai fazer tudo Tio, vem cá A gente vai fazer tudo Eu vou te ajudar Ele falou Depois, o que ele fez? Ele falou que ele teve que ir para o dentista Ele foi e tava pensando que ele tava no dentista Ele agora tá conversando com lá Ele tá fazendo tiborê aqui É isso, Luana Tu mentiu, tu secando Eu posso explicar Eu ajudei o turco a pegar as coisas Tipo, o pau A pegar alguma coisa Mas eu sou péssima em fazer isso Cozinha, eu não nasci foi isso, gente Eu tenho que estudar Pra me fazer outra coisa Porque cozinha não ficou pra mim Inclusive, eu vou chamar o secando A data do que vai vir no Brasil Fazer comida pra mim aqui Com a Maeda também Tá bom Me sopor, cara Faz mais ajuda Ah, eu sou péssima pra isso Isso Pelo menos ela tá ajudando Sim Pelo menos ela tá ajudando Sim Davi tá brincando na quadra com o Matheus Uma time muito bom E quero que as minhas famílias Tá bom Vou lá Comida da minha cidade Olha só, pessoal Davizinho já tá acabando o tiboreque dele Eu coloquei três pra ele Ele já comeu dois O Cercan também começou a comer aqui O Cercan também começou a comer aqui Luninha Tá comendo o tiborequezinho dela Gostou, Matheus, do tiboreque? Gostei Realmente E você, Yasmin, gostou? Tomei, uma delícia E tu, gostou? Muito bom Moana ajudou o Cercan Se não fosse a Moana O Cercan nem ia tá abrindo as massas Olha, tem tiboreque fritando aqui Isso aqui E aí, tio O trabalho do Cercan ficou pra senhora, foi? Não, você tá aguentando mais Eu desisti já Que força Eu tava com medo pra não fazer certinho Mas delicioso Ficou muito bom, né? Sim, a gente fez certinho Ficou muito bom